O próprio desenvolvimento das crianças mostram esse interesse pela escrita e pela leitura. Verdade ou mentira? O André, filho do Timão, depois eu vou mostrar quem é o Timão pra vocês. André, filho do Timão, que está aqui conosco, dois aninhos, adora pegar um livro, adora mexer, as crianças vão... Ele com quatro anos já vai estar perguntando o que está escrito aqui, né? Ou ele mostra já pra Camila, a gente tem um vídeo, ele pedindo exatamente a parte que ele sabe que acontece tal coisa na história, no livro. Uma criança que já está letrada, que tem dois anos e já tem interesse. Agora significa que a Camila vai pegar toda essa estante e fazer os jogos com essa criança de dois anos, gente? Claro que não, porque ele vai comer tudo isso que está aqui, botar na boca, experimentar. Então eu tenho que ter conhecimento disso. Então o que eu vou fazer na educação infantil? Inserir os alunos em um ambiente. Eu disse que eu já ia dar os caminhos do currículo. Inserir os alunos em um ambiente que favoreça o contato com a cultura escrita, compreensão leitora e consciência fonológica. Eu posso muito bem na educação infantil ter um livro. Eu tenho um livro, né? Procura-se ABC. Ah, é livro de ABC. Será que eu levo ou não lá pro meu Jardim B, final de educação infantil? Posso, posso levar, mas isso não significa que eu vou fazer eles ficarem escrevendo. Kevin, 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 Kevin. Não, eu tenho que saber. Ah, eu quero que eles trabalhem compreensão leitora. Então esse livro aqui, ele é muito legal. Mas eu estou aqui. Eu posso levar sim pra educação infantil sem nem contar história, muitas vezes, só com imagens. E aí eu vou fazendo trabalho já de inseri-los na cultura escrita. O que é isso? Inseri-los na cultura escrita. Gente, olha aqui. O que que tem aqui? É a idade de vocês? É o numerozinho aquele dos 3, 4, 5 anos? Não. Pois é. O que tem aqui é o título do livro, ó. E são letras. Pronto. E aqui fica o título do livro. E aqui fica o nome da autora. Essa autora aqui, meu pai do céu, por que que eu escolhi esse livro? Gwenola Carreri. Gwenola Carreri, ela é de tal lugar. Tá? Vamos, vamos. Ela é de Genebra, ó. E cresceu entre Viena, onde estudou ilustração e vive até hoje. Tá? Então eu conto um pouquinho sobre a autora pros meus alunos. E posso fazer perguntas de inferência. O que que vocês acham? Olhem essa capa, gente. Quem tá aqui nessa capa? O que será que vai acontecer aqui dentro disso aqui? Eu já tô trabalhando várias questões. E várias questões mais sistematizadas, sim, de sistema de escrita. Eu posso trabalhar com os nomes dos alunos, com banco de palavras, também na educação infantil.